Fala, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. E hoje eu vou falar sobre uma série que tá fazendo um super sucesso na Netflix e muitos inscritos me enviaram e-mail. Assiste! Eu já tinha assistido assim que ela lançou. Julie and the Phantoms. Confere aí! Julie and the Phantoms. Exclusiva da Netflix, por incrível que pareça. É original aqui do Brasil e passou na Band, se eu não me engano, um tempo atrás. A produção não era tão grandiosa como é essa da Netflix, que é um musical. O Julie and the Phantoms. A história já vai começar contando a história dos quatro integrantes da banda. Três desses integrantes comem um cachorro quente envenenado. Isso, se eu não me engano, é em 1995. E eles morrem. Eles estavam cantando antes, num ensaio, pra fazer um show. E comem um cachorro quente, pós esse ensaio, sem dinheiro, durão. Os três aí comem, um não come. Começa a falar que é vegano, aí ele não come o cachorro quente. Os três comeram, morreram. Pum! Partiram dessa pra melhor. 25 anos depois, entra Julie nessa história. Por quê? Ela começa no colégio fazendo uma apresentação, ela precisa cantar. E ela fica meio tipo coagida, desmotivada, sai correndo, não canta. E quando ela chega em casa, o pai dela olhando a filha triste, daquele aspecto. E o irmão dela também, mais novo, vendo ela assim, muito triste. Ela é muito triste, muito triste mesmo. Porque faz um ano que a mãe da Julie faleceu e ela não aceita, tudo lembra a mãe dela. Eles falam pra ela, o pai dela na realidade, pede pra que ela vá arrumar lá o estúdio de música da mãe dela. Que fica na garagem da casa. É um estúdio completo. A Julie vai lá e começa a arrumar. E pega uma caixa de sapato antiga. E quando ela abre, ela encontra um CD. Esse CD ela pega e coloca pra ouvir. É o nome de uma banda. A banda dos meninos que faleceram. Quando ela aperta o play no CD player, Eles aparecem pra ela e ela se assusta. E eles falam com ela e também se assustam. E ela conversa com eles e passa por eles batidos. E aí começa a trajetória da história dela. Julie and the Phantoms. Vai começar a trajetória dos três aí. Com ela, então, vai ser um quarteto. Quarteto musical. O diretor e o produtor, se eu não me engano, também. Eles fizeram High School Musical. Então você tem noção de como é o musical de Julie and the Phantoms? É sensacional. No final do primeiro episódio, quando Julie solta a voz. Sinceramente, eu chorei. Eu posso falar assim pra você. Ah não, tá achando que eu tô zoando? Não tô zoando não. Eu tipo, chorei. A voz da Julie é sensacional. E a Julie, a atriz que interpreta a Julie, ela nem ia fazer o teste. Ela queria muito fazer o teste, mas no dia ela, de repente, não ia conseguir ir. Mas aí ela foi e ela conseguiu o papel. Se ela não tivesse ido, a gente não ia ter esse sucesso. Eu acho que a Netflix ofereceu pra gente agora aqui em 2020. A segunda temporada de Julie and the Phantoms já está super confirmada. Julie e os fantasmas aqui do Brasil, ela foi uma série que foi se arrastando assim em duas temporadas. Foi uma temporada dividida, então ficaram duas temporadas. Mas ela foi se arrastando assim meia sem dinheiro, recurso. Então ela não ficou tão encantadora como é esse musical de Julie and the Phantoms da Netflix. Lembrando pra você, é original Netflix, hein? Julie, quando encontra os fantasmas, ela tá tão assim, desnorteada, que ela briga com os fantasmas e vai falar pro pai e pro irmão. Eles na mesma hora pensam que ela é tão biruta, né? Ela já tinha passado por vários médicos, já teve um histórico já. Então ela fica quietinha e desconversa. Vai contar pra amiga? Claro que não, ela ficou quietinha. Vai pra escola e depois, quando ela menos espera, eles estão no quarto dela. Ela começa a discutir com eles e aí começa a amizade da Julie com os fantasmas. E no decorrer disso, ela vai descobrir que o canto dela dá um poder a mais para os fantasmas. E eles vão se unir. Essa trajetória musical é muito incrível, sensacional. Julie and the Phantoms me surpreendeu totalmente. Eu amei e devorei essa temporada em dois dias. Vale muito a pena você conferir. Se você já assistiu Julie and the Phantoms, comenta aqui embaixo. Não deixei spoiler, então você vai conseguir assistir a temporada tendo várias surpresas super especiais, tá? Deixa like no vídeo. Compartilha com quem você quiser. Maratona aqui no canal. Assiste outros vídeos, vai. Confere aí outros vídeos que tem aqui no canal que eu garanto que você vai gostar demais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esquece. Deixa seu like, hein. Tchau. 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 Obrigado.